Está acontecendo aqui em Cacoal, com o Café, um evento que reúne pequenos agricultores voltado à questão da agricultura familiar, principalmente se tratando do café. Uma oportunidade à noite para que as pessoas puderam vir dar uma prestigiada nesse evento onde muitos pequenos produtores puderam expor em estandes os seus produtos. Aqui eu vou conversar com o Sr. Virgílio, ele é lá da região do sul do estado, lá da região de Vilhena, e ele trouxe aqui e montou um estande de mel. Quer dizer, o Sr. acompanha sempre essa feira, onde tem oportunidade de você estar mostrando o produto de vocês. Positivo. Nós hoje temos o apoio da SEAGRE, do governo, né? Então isso aí é muito importante, porque nós lá em Vilhena, no Cone Sul, muita gente não sabe que nós existe. Isso aí é tudo da agricultura familiar. A gente trabalha em família. Olha aí, ó, que beleza. É muito, muito, é tudo produto do nosso estado. Isso aí é um orgulho grande para nós. E o povo tem que ter um incentivo. E agora a gente está tendo incentivo, estamos indo também para Porto Velho, nas feiras. A gente participa de todas as feiras agora com o apoio do governo. Porque se não fosse o apoio, nós não teríamos condições de ir, não é? E oportunidade também para as pessoas conhecerem um pouco do que se produz aqui no nosso estado. Com certeza. E tem muitos produtos que o pessoal está escondido. Só fica no município. E com isso aí temos uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Mesmo que seja com o café, que é voltado para o café, mas não deixa de agregar a questão da família na agricultura, água e indústria familiar. Exatamente. E é mais um incentivo para você também é ter o café, é o mel, né? É tanta coisa que se agrega hoje com a agricultura familiar. Então é importante, muito importante. Com essa pandemia aí que está muito complicada, que já está passando, graças a Deus, mas para nós é importante. O incentivo que a gente está tendo de mostrar o nosso produto, isso aqui vai para o Brasil e o mundo aí, rapaz. Isso aí, né? E para ver o que o nosso estado tem a potência. Rondônia é uma potência. Eu sou lá do sul, Rio Grande do Sul, né? Que tem há 40 anos estou aqui. Agora hoje eu não tenho vergonha de ir lá no Rio Grande e dizer eu sou lá de Rondônia, estou em Rondônia e lá vão conhecer, lá para vocês verem o que tem de oportunidades, terra boa, né? É incrível, rapaz. Conversamos com o senhor Virgílio, ele falou aí da satisfação que está tendo, a oportunidade de estar participando de um evento como esse, assim como os demais, oportunidade que o pequeno produtor tem de estar mostrando os seus produtos, bem como também as novas tecnologias e fomentar a nossa agricultura, mesmo que seja o café ou outras agriculturas que quem passou aqui pela noite com café pode prestigiar.